Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Estela e eu sou a Antonella e nós somos do canal Família Lorenza e Antonella e hoje 7 de setembro a mamãe Lorenza e Antonella em casa de boa então vamos aproveitar essa folguinha e ir passear na roça, né Antonella? lá na casa do vovô João, da vovó Cida, né? Lorenza não tá aqui no carro agora gravando com a gente porque ele passou ali no mercado pra comprar um salgadinho, umas balinhas, mas ele já tá chegando por aí e se você ainda não é inscrito, ó a Lorenza chegou por aqui, se você ainda não é inscrito se inscreva deixe seu like, ativa o sininho das notificações e quando você for ativar o sininho das notificações lembra de marcar a opção todas, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo o YouTube vai te avisar e se você ainda não é inscrito e ainda não deixou seu like, nós vamos dar 5 segundinhos pra você fazer isso 5, 4, 3, 2, 1 e aí, deixou seu like, se inscreveu? Então bora pro vídeo! e agora nós estamos aqui de fora da casa da minha irmã, Lorenza desceu lá pra ver se o João Gabriel quer ir pra roça com a gente também então vamos aguardar aqui gente, o João Gabriel é o primo de mim, do Lorenza, né mãe? é isso aí, é o popular Joãozinho bom pessoal, então o Joãozinho vai com a gente pra roça tá todo mundo de cinto aí? sim! então, simbora! simbora! alguns centímetros depois bom pessoal, e agora nós já chegamos por aqui, dá pra ver que o Lorenza tá bem animado, né? e olha só o vento que tá aqui ó, por aqui tem algumas vacas e a vista aqui de cima é bem bonita aqui tá o Juninho o Juninho é primo do Lorenza e da Antonella aqui tá o João Gabriel e ali o Zé Felipe e esse cão aqui, Juninho, qual que é o nome dele? isso aí? não tem nome na jumelha, é de tio Amarelo tio Amarelo? é pessoal, olha só o tamanho da bicicleta do Juninho e agora ele vai dar uma volta e por aqui tem bezerro olha que fofinho aqui tem um cavalo como que é o nome, Juninho? Xuxa? aham oi Xuxa, tudo bem? dá uma coisa ela é uma égua albina é égua toda branca ah, ela é albina? é mesmo, gente olha que linda deixa eu tentar filmar de perto pra vocês verem olha a cor do olho dela que linda é diferente eu nunca tinha visto oi Xuxa, tudo bem? oi, pessoal de casa deixa o seu like nesse vídeo ali tem mais bezerros tem galinha ó eu tinha visto umas galinhas da Angola por ali mas agora já não estão mais ó, vamos ver o que o Juninho quer mostrar aqui ah, aqui veio o coxo de água a Antonella tá com medo da égua a Antonella é com medo não, o Cavalinho é dozinho é, o Cavalinho é amigo, Antonella não tem perigo não ó, o Juninho foi lá trazer mais um cavale Juninho, esse aí é pônei? é? é o Pampa oi, Pampa traz ele aí, Juninho pra dar pra fazer carinho nele eu não quero fazer carinho nenhum, não ele é manzinho? mesmo? traz ele aí, Juninho é, ele tá relinchando? que legal agora a Antonella tá tentando passar aqui embaixo da serra pode passar, Antonella Antonella tá muito Nutella agora ela não consegue passar na cerca agora eu passo a cabeça, hein? agora é o tutorial de como passar na cerca Antonella agora aqui ó, você pega e você pega o bracinho depois você pega o bracinho e passa isso aê, deu certo deixa eu ver se o Pampa aceita o meu carinho ó, o Pampa tá dando um recado pro pessoal de casa, ó Oi pessoal, deixa seu like nesse vídeo Ó, ó, falou, deixa o like Deixa o like e se inscreve no canal para assistir mais vídeos da Estela vindo aqui na roça É isso aí Quem tá gostando do vídeo, né Juninho, deixa o comentário aqui, né Agora o Juninho tá fazendo carinho na Xuxa, deixa eu filmar o olho dela aqui pra vocês verem Olha só que linda Agora o Pampa tá aqui conversando com a Xuxa E aqui, só pra você ter a noção, olha o tamanho dela com o tamanho dele Verdade, ele é pequenininho Ô Juninho, me conta aqui, ó, você monta o Pampa? Monta E ele é manso? É Pula não? Não E essa aqui, ela é mansinha? É E agora, pessoal, o Zé Felipe quer mostrar pra vocês uma coisa O que você vai mostrar, Zé Felipe? É o bezerrinho? Cadê o bezerro? Vamos mostrar pro pessoal de casa Vamos lá mostrar Qual que é o nome desse bezerrinho aqui? Qual que é o nome desse aqui? Desse todo branco Fala, cremoso Cremoso Cremoso, que lindo do cremoso, ele é todo branco É custoso É custoso, né? Mas tem o bezerrinho aqui Ó, o Zé Felipe quer mostrar outro bezerrinho Olha que lindo dele Ó Pessoal, e o Juninho quer contar uma curiosidade sobre esse bezerro aqui, ó Pessoal, de casa, esse bezerro aqui, ele tem um irmão gêmeo Esse é bem comum, vocês podem falar E o irmão gêmeo dele é parecido com ele? É branco também? Não Não? Você quer mostrar ele? Ó, e o irmão gêmeo do cremoso é esse aí Tá correndo, ele tá se escondendo Eu não quero aparecer no vídeo aqui, não Ó Ele é... Ele tem algumas pintas, né, Juninho? Aham É, ele é parecido um pouco mais a cor Só que o mais velho é o cremoso Aquele ali, o irmão dele é o creminho Ah, tá, é o que nasceu por último É Ah, legal Dois mil anos depois E pra finalizar, essa turminha vai jogar uma pelada Gente, esse menino daqui é muito caro Olha o cabelo da Antônia, ela parece um suar Mas tá ali pra mim Então galera, esse foi o vídeo de hoje Esperamos muito que tenham gostado Se você gostou de acompanhar a gente nesse passeio Não esquece de deixar o joinha Estamos aguardando vocês para o próximo vídeo Beijinhos no seu coração Fiquem todos com Deus e tchau 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 Tchau